As iluminárias que estão instaladas aqui na Rua Rocha Pontual para o brilhantismo do Natal e do Ano Novo no município de Amaragi, Pernambuco. E você que está vendo, a cada momento, a cada noite, ao que se refere às comemorações natalinas. A comemoração de todos aqueles que se encontram para desejarem feliz Ano Novo e com isso trazer o mundo atrativo, iluminado, para que possa, a cada momento, ver e refletir o pensamento espiritual da fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Feliz Natal! Feliz Ano Novo!